Olá, boa noite a todos os convidados, acho que me estão a ouvir. Boa noite, Tomás, obrigada pela apresentação e boa noite a todos os outros lésios que estão aí. Bom, o meu percurso é um bocadinho diverso, não é? Porque eu comecei na comunicação social e na área da comunicação social e da moda, depois estive a trabalhar em ambiente corporativo, numa multinacional portuguesa, tinha uma série de empresas, a Portugal Telecom, entretanto, depois houve a separação com a ZONE e, portanto, eu fiquei na ZONE, responsável pelas áreas da formação e do desenvolvimento dos colaboradores, pela responsabilidade social, por formar uma academia ZONE, para dentro da própria empresa, para dar formação aos colaboradores. E, paralelamente a isso, como tinha o curso de psicóloga, comecei-me a interessar pela relação entre os pais e os filhos, que foi sempre uma coisa que me interessou muito, e realmente desenvolvi-me nessa área. E o que é que eu fazia? Eu fazia os workshops e trabalhava em coaching parental ao final dos dias de trabalho na ZONE e aos fins de semana. Claro que essa era a minha paixão, mas tinha que ter um rendimento certo e tinha que ter um rendimento certo, sobretudo porque tinha dois miúdos pequeninos, portanto, tinha uma família e precisava desse rendimento. A verdade das verdades é que este trabalho das empresas, pelo menos daquilo que foi a minha experiência, e eu até fui uma privilegiada porque ganhava bem, tinha uma equipa simpática, a empresa era moderna, era jovem, era dinâmica, eu até nem fazia aqueles horários malucos que a maior parte das pessoas fazem, de trabalharem depois das horas, mas mesmo assim, entrando à hora certa e saindo a uma determinada hora para estar com os meus filhos, eu não estava contente porque mesmo esse tempo que era dito normal e que eu não abusava, não é, a favor do tempo na empresa, era pouco para mim. E o dinheiro também era pouco para mim, apesar de ganhar bem na altura, e sobretudo aquilo que mais me inquietava era o facto de eu trabalhar sem um propósito, sem ver resultados concretos na vida das pessoas. Uma empresa é uma empresa, é feita para gerar lucros, é feita para sermos números, e está tudo certo, e é uma filosofia que continua a existir. Mas para o meu perfil, e até porque sou das ciências sociais e humanas, eu trabalhava e não via resultado, percebes? Era assim como... Eu via passar os dias atrás de dias, semanas após semanas, meses após meses, e eu dizia, mas eu queria fazer qualquer coisa que realmente visse diretamente nas pessoas mudanças efetivas. E o meu trabalho de coaching parental era apenas um hobby, era apenas um hobby, eu fui estudando e fui me desenvolvendo, mas era apenas um hobby. E então houve uma altura que apareceu um grupo de amigos que trouxe este negócio, que me apresentou este negócio, um deles foi o Silvio, o outro foi o Miguel, e eu achei que não tinha... Sinceramente, no princípio, achei que não tinha nada a ver com este negócio. Primeiro porque nunca estive ligada a nada que fosse de marketing, para mim a ideia de vender era uma ideia que me punha pela galinha, eu achava que não tinha um mínimo perfil de comercial, e a palavra marketing não me dizia rigorosamente nada, mesmo na empresa, a direção de marketing era algo que eu achava que era assim, só pensavam em vender, em vender, em vender. O que é que eu descobri aqui, para mim foi uma das descobertas primeiras que eu tive, foi que o marketing, nós todos precisamos de marketing, e o marketing não é venda agressiva, e isso para mim foi das primeiras descobertas e muito tranquilizadora. O marketing, comecei a perceber que tudo na vida é marketing, até no nosso dia a dia como pais, nós no fundo estamos a tentar vender as nossas ideias e os nossos valores aos nossos filhos, e portanto, para mim, marketing tornou-se igual a desenvolvimento pessoal, e isso foi a grande surpresa, a surpresa mais positiva que eu tive no início deste projeto. Então comecei a perceber que marketing também era para mim, e comecei a ver o marketing com outros olhos, e também o facto de o negócio ser um negócio online, que era uma coisa que me assustava, porque eu tinha uma página do Facebook, mas mal olhava para ela, e para mim tudo o que fosse online, tudo o que fosse digital, era tudo, isso e programação de computadores era exatamente a mesma coisa, portanto, o nível de ignorância estava a este ponto. E a verdade é que essa também foi uma segunda grande surpresa, foi perceber que tudo é muito simples aqui, e se há uma das mensagens que eu quero deixar aqui, que nós todos queremos deixar aqui, é que este é um negócio, é um projeto para qualquer pessoa, embora seja online, vive de contacto, vive de equipa, vive de laços entre nós, vive de uma cola muito especial, vive de um movimento muito forte. mas é de facto online, e pode ser, e deve ser, porque isso, descobri também que o facto de ser online, é aquilo que me permite ter um trabalho, que nós dizemos comumente, a partir de casa, ou seja, um trabalho que me dá, como o Miguel dizia, que nos dá a todos flexibilidade. E vou só contar a experiência destes últimos dias, eu fiz mil e tal quilómetros em meio-duzia de dias, está ali o Manel Manero, que é de Vila Real de Santo António, e eu, por conta do meu livro que editei, de coaching parental, o que é que eu ando a fazer agora? Ando a percorrer o país, que é uma coisa que eu adoro, foi percorrer o país, e encontro leis em todo lado, encontro leis em qualquer parte do país, vou apresentar nas câmaras, vou apresentar nas juntas de freguesia, em qualquer sítio onde eu vá apresentar o meu livro, há leis que me vão visitar porque são meus amigos, há leis que me vão visitar porque ainda não me conhecem, porque querem me conhecer pessoalmente, há leis que me vão visitar porque são da minha equipa, ainda não me tinham visto pessoalmente, e então esta coisa fantástica, estive em Vila Real de Santo António, depois subi para Penacova, o que é que eu quero dizer com isto? Que em qualquer parte do país nós temos leis, nós temos gente, em qualquer parte do mundo também, mas estou a falar da experiência destes últimos quatro dias, e olha, foi um dos sonhos que eu realizei, foi realmente escrever um livro, se me perguntares o que é que os leis têm a ver com isto, tem tudo a ver, porque eu despedi-me da empresa para poder dedicar-me a um projeto deste tipo, dos leis e milionaires e da Empower Network, e precisamente há coisas muito curiosas sobre quando nós temos medo de dar passos. Eu despedi-me, não tinha nada cá fora, não tinha nenhuma alternativa, e precisamente no mês, que foi o mês de junho, em que eu me despedi da zona, foi precisamente nesse mês que recebi o convite, sem eu ter feito nada, aparentemente, sem eu ter feito nada, recebo um convite de uma grande editora para escrever um livro, há pouco tempo recebi o convite para escrever um livro sobre o nosso movimento, sobre os leis e milionaires, e sobre a história do Silvio Fortunato, que é o nosso grande líder, o grande visionário, e estou agora também a realizar um outro sonho, que é de ter um espaço na televisão para falar sobre o desenvolvimento e coaching parental, e tudo isto tem a ver com o desenvolvimento pessoal, tudo isto é de desenvolvimento pessoal, quando eu falo com pais, também estou a falar daquilo que é o desenvolvimento pessoal, que nós todos os dias trabalhamos, portanto, não há qualquer diferença entre aquilo que eu transmito aos pais e aquilo que eu transmito às pessoas da minha equipa, é tudo, 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 embrulhado num presente que se chama crescermos como seres humanos e sermos cada vez melhores. Eu vim há bocadinho de uma gravação de um programa na SIC, estou a fazer o que sempre gostei, que foi o início da minha vida, foi na comunicação social, e se me perguntares o que é que os leis têm a ver com isto, tem tudo a ver. Este é um exemplo que eu dou para as pessoas perceberem que tudo é possível, tudo é possível. E este negócio, se quiseres que eu, para acabar, se quiseres que eu o defina assim numa palavra, ou numa frase, aliás, eu diria que é um negócio que consegue transformar pessoas comuns, como eu, como tu, como todos os outros leis que estão aqui e todos os outros que fazem parte, transformar pessoas comuns em empresários e empreendedores de sucesso. E eu acho que não há melhor projeto onde nós possamos estar.